Como eu falei pra vocês, vou estar trazendo um vídeo direto aqui no canal agora Encontrei esse cara super gente boa aqui, foi combinado ou não? Não A gente se encontrou por um acaso, eu tava gravando uns reels aqui Quem não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir no Instagram Thiago Sniper E quem não comprou passagem aérea, aproveita e compra no primeiro link No primeiro comentário que tem aqui no canal E na descrição do vídeo, foi aonde eu comprei as minhas passagens e a lugar de confiança, tá bom gente? Agora vamos lá Se apresenta pro pessoal, da onde que você é, seu nome Olá pessoal, me chamo Maurício, sou de Brasília Cheguei dia 25 de maio, estou há 5 meses aqui E o que eu tenho que falar pra vocês é, podem vir, tranquilo, sem medo, tem trabalho E... Conta o que a galera mais quer saber Eu já vou falar, o título desse vídeo vai ser Cheguei e arrumei trabalho rápido em Portugal Chegou aqui, tem trabalho? Tem trabalho Consegui... Desses 5 meses, 3 trabalhos Primeiro trabalho, trabalhei com uma estafeta É... Fiz uma inscrição no site de uma agência de empregos aqui Não vou citar o nome pra não dar marketing É... Não, mas pode falar, não tem problema Vocês... Aqui próximo aqui tem várias empresas de... De retornamentos Você faz uma inscrição no site, eles te ligam É... E você... Informa pra eles o que você tem Pra passar coisas básicas pra ser contratado E... A partir do dia 2 Vou trabalhar na armazenagem Pra ganhar mais Salário... É... Horário fixo Folga sábado e domingo Sim E uma pergunta, tá morando aonde? E aqui, ó Aqui atrás, ó gente, que legal Nesse apartamento aqui Nesse prédio Aqui na Nova Leiria Que é um lugar fantástico, né? Ótimo É um lugar legal Tranquilo Estacionamento, ó Você pode comprar seu carrinho Você tem um estacionamento gratuito Não paga nada E fora essa praça maravilhosa aqui Tem uma praça aqui Vários banquinhos O estádio aqui atrás Castelo Castelo Tudo Próximo Temos aqui, ó A 2,5 km 3 km Temos o shopping de Leiria Aqui Nós temos aqui Logo acima Temos o Pico Doce Continente Tudo que vocês achavam De mercado aqui Tem o posto de combustível aqui ao lado Farmácia aqui ao lado Tudo próximo Banco Banco Tem um milênio aqui atrás Tem um milênio ali Tem um milênio Tem outro banco na frente ali Tem o Santander lá na frente E uma pergunta O que você está achando de Leiria? Está aqui há 5 meses, né? Há 5 meses O que você está achando de Leiria hoje? Melhor lugar pra você morar É bom? Ótimo Não tem bagunça Não tem farra Não tem vandalismo Entendeu? Você pode andar Você pode andar tranquilamente na rua 10, 11 da noite Meia noite Uma da manhã É limpo Limpo Cidade limpa Maravilhosa Só vê aqui as ruas Tudo limpinho Organizado Ou seja, não falta trabalho Não falta trabalho Não falta arrendamento É um pouco mais difícil Acho que a parte mais difícil Hoje que tem um pouco É arrendamento Mas encontra Tem que procurar Encontra Idealista Custo justo Você pode procurar Que vocês conseguem Facebook também Marketplace Se funciona bem Funciona bem Funciona Funciona Se eles encontram Fácil E outra Façam contatos Pessoal Façam amizades Procura fazer um network Com a galera Brasileiros Tem alguns portugueses Que são gente boa Muitos são gente boa Mas tem outros São mais bravos Mais na deles São mais duros Eles não querem saber Eles são aqueles caras Que assim Eles gostam Do nosso produto Brasileiro Mas eles Muitos não gostam De ajudar o brasileiro Então procure fazer Procurar Contatos com brasileiros Realmente Querem ajudar Querem dar força E procurar Dar orientação Para vocês A melhor possível Você não pode Lembrando Até a questão Dos portugueses Também tem Antigamente Muito brasileiro Fez coisa errada Infelizmente E isso Cabe a gente Que está chegando agora Igual eu Já estou aqui Quatro anos Você chegou há cinco meses A fazer o negócio direito Para mudar Eu acho que já tem mudado muito Isso daí Tanto que você falou Tem muitos portugueses Que já tipo Gostam Sabe que É diferente E cabe a gente Quebrar esse paradigma E aproveitar o momento Que a gente tem aqui Uma mão de obra Muito boa Porque brasileiro Querendo ou não Gente Entre a gente Brasileiro trabalha muito É mentira? Não E outra Fábrica pessoal Procurem fábrica Para trabalhar Fábrica é o melhor lugar Paga bem Vocês folgam Dois dias Sábado e domingo De folga Segunda a sexta Tem horário rotativo Tem horário fixo Então vamos para a fábrica É a orientação minha Que eu estou dando para vocês É a melhor opção Eu trabalhei em fábrica também Meus documentos Eu peguei tudo Através de trabalho em fábrica Para mim foi muito bom E hoje quem quer trabalhar Não falta trabalho Não falta trabalho Tem gente que ainda Manda para mim Ah está difícil Trabalho Não está procurando O lugar certo Ou está querendo Escolher demais Exatamente Tem uma amiga Ela morou aqui No mesmo lugar que eu Ela De uma semana para a outra Ela saiu de uma fábrica Foi com a mesma Para o marido Ela trabalha Não tem Burocracia De você procurar trabalho Você sai de um Se você está com o contrato Cumpre o aviso Eles dão duas semanas Depende muito da fábrica E você já parte para o outro É assim É rotativo o trabalho Você escolhe o trabalho E eles querem Eles querem que você Trabalhe com eles Entendeu? E se for um bom empregado Eles não querem que você Saia de jeito nenhum Se você for um bom empregado Segundo o que eu tive De orientação Eles falaram assim Se você ficar Um ano e meio Na empresa Até dois anos Eles querem o contrato Com a recrutadora E vocês passam É efetivo É efetivo É até lei Eles não podem É obrigado Já passar para efetivo Se ficar muito tempo Já tem que virar efetivo O contrato Não pode ficar temporário Igual em muitos lugares Exatamente É assim É seis meses Eles prorroga Com mais seis Por aí vai Quando chegar o limite De dois anos Eles te mandam embora Te demitem A recrutadora te demite Você fica duas semanas De férias Tem o teu prazo Aí depois a empresa Que você está trabalhando Ela te contrata E tem vontade De voltar para o Brasil Morar? Cara Só estou com saudade Da pequena Nos cuscôs Mas aqui tem Tem o mercado brasileiro Aqui que tem Tem Mas assim Os cuscôs É assim É bom Mas a marca Que eu utilizo Não tem Não tem a marca Não tem a mão Às vezes daquela pessoa Que faz Aquela família Comidinha de família Então é isso Então é isso Leiria É uma cidade maravilhosa Para quem quer paz Sossego E trabalha E começar a vida Do zero aqui Aqui Leiria E tem que ter Uma coisa que eu sempre falo Para o pessoal Tem que ter humildade Humildade Você chega num lugar Às vezes você está Num nível No seu país Já conhece todo mundo Você vai chegar num lugar Que não conhece ninguém Igual Ele falou Você tem que fazer contato Network Conhecer pessoal E ter humildade De começo Porque às vezes Você vai ter que engolir Uma coisinha ou outra E faz parte do processo Exatamente Faz parte do amadurecimento Sem imigrante Também não é mil maravilhas Eu estava falando Quem tiver vindo para cá Vamos combinar alguma coisa Eu vou ver se eu faço No Instagram Alguma coisa Tem um café Aqui atrás Aqui tem um café Um cafezinho Dá para a gente marcar Um encontro Eu falei para o pessoal Que eu estou querendo Marcar um encontro E muita gente no Instagram Falou que está afim Dá para a gente marcar Um churrasquinho De boa Aqui tem muitos parques Que você pode utilizar Churrasqueira Tem mesa Tem tudo E é tudo gratuito E sem contar Aqui um cafezinho Um chopezinho Um longuinho Um fininho Um fininho Um euro Um eurinho Um eurinho Tranquilo Para comer também É barato Mas é isso Vem aqui Tem um café De uma baiana também Almoço Almoço Carajé Serve ali Gente boa para caramba Então assim pessoal Não desista dos seus sonhos Está afim Vai e faça mesmo Vai lá Não deixe ninguém Quebrar seus sonhos Não deixe ninguém Te desmotivar Venha Venha com fé Venha com Deus no coração Venha com humildade Coloque tudo na bagagem Entendeu Chega aqui Você vai se desenrascar Vai se desenrascar fácil Entendeu Compre seu carrinho Vá para a fábrica Vá trabalhar Vai ver sua vida Tranquilo E o resto Deus Ele Vai provendo Para vocês Cara muito obrigado Mesmo Por compartilhar A experiência Aqui com o pessoal Que Deus abençoe Dê muito sucesso Para você nesse novo trabalho E desejar sucesso Para quem tem o mesmo desejo De realizar seus sonhos Acredite Vai para cima E até o próximo vídeo Valeu Valeu Até mais pessoal Tchau Tchau Tchau